Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês quero indicar meus produtos para que você possa montar um kit básico de maquiagem para iniciantes eu espero muito que vocês gostem Então gente, antes de eu começar a compartilhar aqui esse kit básico de maquiagem para iniciantes vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você não é inscrito aperta no botãozinho vermelho aí, inscrever-se, se inscreve no canal e já deixa seu gostei para mim também no vídeo, tá bom? Então vamos lá aos produtos de kit básico de maquiagem A gente sabe que no mercado da maquiagem, no mercado de cosméticos, existe uma infinidade de produtos gente, se você for parar para, se você for parar, para tem parar, para pensar o tanto de produto que você tem que adquirir para acompanhar as novidades no mercado gente, é muita novidade, é muito lançamento, é muita coisa que a indústria cosmética a indústria de maquiagem faz com que os consumidores queiram comprar cada vez mais só que muitas vezes a gente acaba comprando produtos que não são desnecessários que muitas vezes são dispensáveis, sabe? você consegue viver tranquilamente sem aqueles produtos então por isso que eu resolvi fazer um vídeo compartilhando dicas com produtos básicos produtos que você precisa realmente ter no seu kit de maquiagem para que você possa fazer uma maquiagem legal, uma maquiagem para o dia a dia ou uma maquiagem para sair também então você não precisa ter tantos produtos assim a não ser que você queira, é lógico então vamos lá, o primeiro produto que eu considero que é muito importante numa maquiagem principalmente porque aqui tem pele oleosa e pele madura são primers, né? então o primeiro produto que eu resolvi compartilhar com vocês que faz parte de um kit básico de maquiagem, na minha opinião, é um primer então é esse daqui da Ruby Kiss que eu quero indicar para vocês que é o Retoque Nunca Mais, que é para poros muito bom esse primer a maioria desses produtos que eu vou compartilhar com vocês aqui tem resenha deles no canal então você pode conferir depois que assistir esse vídeo você pode conferir, né? se você tem alguma dúvida em alguns produtos você pode conferir a resenha detalhada deles no canal um produto que é indispensável na maquiagem, né gente? é a base então, e a base que eu quero indicar que ela é, para mim, na minha opinião, universal é uma base muito boa que é o BB Cream da L'Oreal que eu uso como base ele é muito bom ele é levinho e ele... ele é levinho, mas tem cobertura, sabe? é um levinho que não... que tem cobertura e uma cobertura que não pesa então é um produto maravilhoso e esse aqui é um item que eu acho que não pode faltar em nenhuma necessaire em uma mulher é esse BB Cream da L'Oreal outro produto também que é legal você ter no seu kit básico no seu kit iniciante de maquiagem é um corretivo, né? e esses corretivos da Ruby Rose são muito bons e esse daqui de bisnaguinha que eu tenho tem outros também da Ruby Rose mas esse aqui de bisnaguinha eu, na minha opinião, é o melhor não sei se ainda tem no mercado para vender eu acredito que tenha esses aqui líquidos que eles... eles têm uma cobertura muito boa mas eles não ficam craquelando na pele e eles têm... uma... sabe? eles aderem à pele eu gosto demais desses... desse corretivo da Ruby Rose outro produto que é indispensável no kit de maquiagem é o pó e eu gosto desse pó aqui da Ruby Kisses que é um pó bem... é um pó solto pode ser pó compacto também mas eu resolvi escolher esse daqui da Ruby Rose porque eu acho que ele é muito bom ele... acho não, tenho certeza ele é maravilhoso ele é um pozinho que ele não marca os poros ele não marca as linhas de expressões e dá um acabamento muito legal na maquiagem outro produto que é legal você ter tanto na sua necessaire, no seu kit é uma paletinha ou um pozinho de contorno pode ser um pó pó facial compacto que seja um tonzinho mais escuro que a sua pele também serve como contorno não é um item obrigatório na minha opinião mas eu acho que é legal ter porque quando a gente passa base no nosso rosto acaba tirando um pouquinho das sombras então a gente vem devolvendo as sombras do rosto com um contorno eu tenho essa paletinha aqui da City Goals mas pode ser qualquer um com outro pó tem pós também da Ruby Rose que são muito bons e baratos que serve também como contornos um outro item que é indispensável que você tem que ter é um blush eu escolhi esse aqui da Louis Dance que ele é um pozinho barato e um pozinho muito bom bem legal tem vários tons deles e é muito legal esse pó esse blush outro item que é indispensável na maquiagem pra você que gosta se você não gosta eu não sou muito fã de iluminador é o iluminador, eu não sou muito fã mas se você gosta se você não abre mão é legal ter um eu trouxe como dica esse aqui da Miss Leury que é um iluminador líquido e ele é super baratinho e é muito bom também e ele não deixa a pele muito marcada sabe, dá pra você usar de dia e de noite bem legal esse iluminador outro produto que é legal ter no seu kit de maquiagem é um delineador eu gosto de delineadores em gênes mas tem caneta tem bastão tem vários tipos de delineadores eu gosto de em gel porque ele é legal eu gosto eu já me acostumei tem gente que não gosta mas eu super gosto de delineador em gel e eu resolvi trazer esse aqui da Unimakeup que é um delineador em gel barato e muito bom a máscara de cílios também, gente é um produto que é indispensável a máscara de cílios é indispensável tem que ter máscara de cílios não maquiagem sem máscara de cílios tem que ter esse aqui da Maybelline a Maybelline é muito bom mas existem outros também da Avon da Ruby Rose e da Fenza de várias marcas baratinhas que tem que são muito boas também esse aqui da Maybelline é excelente outro item que é indispensável no kit de maquiagem que não pode faltar, gente é sombra sombra de olho e eu trouxe como indicação como inspiração duas paletas aqui que eu uso bastante que é essa aqui da Belly Angel que está bem usadinha inclusive que tem tons muito bons para esfumar o côncavo para preparar o olho para você fazer uma maquiagem bem legal no seu olho então você precisa de sombras de transição e uma paleta bem legal essa da Belly Angel tem paletas da Belly Angel que são menores eu indico essas que elas são mais baratas e são menores e você vai acabar economizando e vai acabar comprando uma paleta que você vai usar ela todinha essa aqui eu não vou conseguir provavelmente não usar ela toda porque ela tem muitos tons parecidos tanto que tem vários tons de marrons aqui que já está quase acabando na minha paleta isso que é legal se você puder comprar a menor eu acho que é legal a menor e outra paleta que é legal você ter também é uma paleta com cores tem uma paleta de sombras com sombras neutras sombras opacas para esfumar o olho e tem uma outra paleta de sombras com cores tipo essa daqui da Ruby Rose que ela tem vários tons está vendo de azul de verde de rosa de cobre e sombra com glitter ela tem sombra com glitter aqui também então é uma paleta bem legal ter na necessaire uma paleta com sombras neutras opacas para você esfumar o olho e uma outra paleta com sombras com cores com sombras com cintilância então basta você só ter duas paletas dessa que você vai fazer vários looks várias maquiagens legais e vai ser super usável e você vai usá-la todinha precisa ter várias paletas basta ter duas um outro item que é indispensável não é necessário uma mulher é o batom eu trouxe esse da Ruby Rose que os batons da Ruby Rose são muito bons trouxe esse aqui em tom nude um nude puxado por telha que é um batom que combina com várias peles com vários looks com várias maquiagens mas geralmente batom a gente sempre tem mais porque a gente sempre quer estar mudando então eu trouxe esse aqui só para indicar para vocês que os batons da Ruby Rose são muito bons e baratos então é isso gente o kit básico de maquiagem que eu quis compartilhar aqui com vocês eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo fiquem todos com Deus um grande beijo até o próximo vídeo tchau 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 tchau